E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje vai ser top, eu vou no evento ali e eu vou tentar matar geral, no vídeo passado que eu fiz aí, porra, a galera falou, ah, tubarão covarde, tubarão medroso, tubarão regão, galera, não tem essa porra aqui no canal carne de pescoço não, nós vamos com tudo galera, com tudo, então eu preciso de muito like nesse vídeo galera, vamos bater o recorde de like que eu vou enfrentar os candangos lá, de igual pra igual, vai ser 3 contra 1 galera, vamos com tudo, então galera, muito like nesse vídeo, e você que tá chegando agora, se inscreve aí no canal, dá essa moral, marcando aquele sininho, beleza, dá isso aqui pro canal do tubarão, dá isso aqui pro vídeo aí, beleza, aí embaixo aí, e vamos lá galera, vamos lá, agora a carne de pescoço, de pescoço vai ser top, vai ser bolação, o link do canal, do nosso grupo do facebook tá aí na descrição, tá, programação do canal, todo dia às 12 horas, às 16 e às 20 horas, é certo o vídeo no canal, tá galera, é certo o vídeo no canal, ó, o candango tá caído aqui com a mochilinha, mequetrefe, tem outro caído aqui, ó galera, tem outro caído aqui, ó, vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó, tem umas paradas até que legalzinhas aqui, tá galera, aqui tem um baúzinho aqui, vamos ver o que tem nesse baú aqui, vamos abrir aqui, ó, tem zumbi ali, galera, aquelas paradas ali é zumbi, acho que aquelas paradas ali é zumbi, beleza, vamos pegar logo esse, essa parada aqui, show de bola, vamos ver se aquilo lá é zumbi mesmo, aqueles, boot safado, é zumbi galera, é zumbi, é zumbi, eu acho que, ah não, essa daqui galera, é de zumbi, eu pensei que era daqueles caras que, que vinha aqui, proteger a base deles aí, tá galera, beleza, mas vamos lá, vamos lá, vamos comer aqui, show de bola, por causa daquela parada ali, né, vamos comer logo esse aqui, vamos comer logo esse aqui, beleza, joga 15 pra cá, tá bonito garoto, tá bonito, nós vamos pegar, ai, quase que eu faço merda galera, já vamos pegar logo aquele lá de cima, lá galera, não, tá mais perto, pegar logo esse gordão aqui galera, ó, show, só veio ele, só veio ele, tá maneiro, vamos lá galera, eu pensei que esse evento aqui galera, era aquele da, dos putos que fica rodeando aqui a, a, será que é galera, que fica fazendo a ronda aqui, eu acho que é hein galera, eu acho que é, mas primeiro eu tinha que ver, destruir todos os zumbi aqui, tá galera, pra depois pegar eles na ronda, eu acho que é isso daí mesmo, beleza, show, mas como a gente é do mal aqui galera, a gente é carne de pescoço mesmo, a gente faz essa remaldade com esse zumbi aqui ó, beleza, show, sapeca eles aí ó, mais uma que a gente afunda ele, vamos pegar aquele lá em cima lá, que tá soltinho lá galera, soltinho lá e vamos lá galera, vamos lá, tubarão se poupou pra caraca, no começo do vídeo achando que, que era revanche aqui galera, mas eu acho que é só pegar esse zumbi aqui galera, acho que é só pegar esse zumbi aqui, é um eventozinho aqui que eu não tinha vindo ainda, ou, ou não galera, ou não, vamos ver, vamos, 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 zerar esse zumbi aqui, depois a gente tira nossas conclusões aí, que a gente vai, sapeca geral mesmo galera, geral, que eu preciso dessas paradas de, cara, cara, tô farmando muito carvalho cara, muito carvalho, sem contar esses, os itenzinhos que a gente consegue pegar aqui, tá galera, sem contar os itenzinhos que a gente consegue pegar aqui, beleza, vamos lá, pega ele aí ó galera, pega ele aí, show, isso aí ó, meia, mas vai, vai dar nele aí, beleza, ai, viu a gente galera, viu a gente, vamos ter que dar duas aí nele, show, sapecamos todo mundo, sapecamos todo mundo, só falta esse puto aqui, só falta esse puto aqui, e a gente vai farmar tudo galera, farmar tudo com violência, vamos lá, pega aí ó, beleza, afundei ele tá galera, afundei ele, matei todo mundo, eu acho que matei todo mundo galera, acho que matei todo mundo, beleza, vamos ver aí, vamos ver essa parada aí ó galera, ó, Ah não, é o evento galera, é o evento, hahaha, vamos, vamos vir aqui, vamos vir aqui, botar nossa cá, cadê galera, cadê, vamos ver, vamos ver aqui ó, o que a gente tem de comida aqui pra gente aqui ó, feijão aí ó, feijão, vamos pegar essa água aqui, que aí depois a gente, pega essas paradas aqui ó, não tem nada de comer aqui galera, não tem nada de comer, ó, feijão, vamos pegar aqui ó, beleza, show, Vamos ficar full aqui galera, vamos ficar full aqui, feijão, água, que tá com 27, beleza, show, galera, vamos pegar esses putos de frente galera, vamos pegar esses putos de frente, nada de covardia tuba, nada de covardia, vamos ver aí ó, vou pegar ele lá na frente lá galera ó, a emboscada galera, a emboscada, hahaha, moleque, a emboscada ó, ó, Ih galera, o que que eu quero fazer aqui, eu quero fazer uma parada, ih rapaz, tem um gordão aqui galera, tem um gordão aqui pra gente, sapecar ele galera, pra gente sapecar ele, beleza, show, boa, ah moleque, vamos lá, sapeca ele aí, quero pegar ele numa parada que dá pra gente poder visualizar hein galera, poder visualizar hein, pega aí ó, show, Confesso pra vocês que eu tô meio tenso nessa parada aí, tá galera, tô meio tenso, ou a gente pega eles por trás, ó, mete o pé, mete o pé, isso aí ó, isso aí ó, come, Caraca, não morre não, malandro? Ih, olha lá, não tá tirando ele não, dois, caraca, tem dois com arma, me venderam hein galera, beleza, 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 sapeca ele, porra, hahaha, moleque, porra, me venderam hein, os inscritos me venderam, falaram que só um tinha arma de fogo cara, só um tinha arma de fogo, Porra, fiquei com pena aqui cara, matei a menina mané, cadê a menina? Caraca cara, destruí a menina cara, pô cara, aqui, perto da cabeça do zumbi, vamos ver aqui cara, pô, fiquei chateado agora hein galera, fiquei chateado agora hein, destruí a menina aqui, não era o objetivo né cara, poxa, mas tá maneiro, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, vamos ver os outros ali ó, Fiquei meio, pô, cadê a mochila deles galera, eles não tem mochila não, vamos ver esse outro aqui, caraca galera, eles não tem mochila não, depois vem pegando tudo aqui galera, vamos fazer o seguinte, vamos farmar aqui nosso, nossa parada de carvalho aqui que, depois eu pego os outros itens deles lá tá, só vamos farmar parada de carvalho aqui tá, pô matei a menina mano, porra, tubarão, Pô, tinha que botar a arma na mão dela né cara, pô, botaram ela com o facão aqui, perto da gente aqui, porra, caraca, pô, senti um cheiro de queimada aqui, era que é do ar? A pessoa começa a pegar fogo aqui atrás, na casa de tuba mano, porra, Deus me livre, vamos lá, vamos pegar essa parada aí galera, aqui não tem tubarão negócio de pipoqueiro não mané, a gente parte com tudo pra cima, olha isso, não gastamos nem nada de arma ali ó, E vamos conseguir bastante roupa deles ali, acho que nem vale a pena de repente pegar aquelas roupas lá tá galera, sei lá, vamos ver, pô, fiquei chateado ali no lance da menina tá, fiquei muito chateado com o lance da menina, infelizmente, é inimigo né cara, é inimigo, podia me matar a qualquer instante aí, então nós matamos ela tá galera, essa é a parada aí, é o jogo né galera, é o jogo, e vamos lá galera, vamos com tudo aí, vou farmar tudinho aqui, Só as de carvalho aqui, depois eu vou deixar farmando sozinho aí tá, vou encerrar nosso vídeo porque a parada aqui é louca, a parada aqui é carne de pescoço mesmo, e vamos que vamos, beleza, show, pega aí ó, tá bonito, cara tem muito lance de carvalho aqui galera, muita coisa de carvalho, ainda bem que eu vim com uma remachadinha suficiente aqui né, vamos lá, vamos lá, vamos ver quanto a gente já farmou, 14 só galera, porque demora muito, é de 2 em 2 né, aí complica né, de 2 em 2 complica né, mas vamos lá, quebrou viu, porra bateu até com a arma de fogo mano, pega aí frutinha aí, a gente pega né galera, frutinha a gente pega, não deixa não, a gente vai e se alimenta ali, não precisa nem ter usado aquela atadura toda né galera, Mas é porque eu fiquei meio assim, porque eu não tava conseguindo visualizar, legal cara, que eles dão um teco de longe cara, ainda bem que eles estavam só de pistola né, Se tá com outra arma mais feroz aí ia complicar pro nosso lado tá, ia complicar pro nosso lado, beleza, cadê, eu acho que nós já pegamos, tudo que tinha direito aqui galera, vamos ver aqui ó, Vamos pegar tudo que tem direito aqui ó, beleza, aqui não dá pra pegar nada dele, vamos jogar tudo na mulher lá, vamos jogar tudo na princesa, vamos jogar tudo na princesa aqui né galera, ó a princesinha do papai, beleza, show, joga pra cá, cadê, vamos jogar isso pra cá, Machadinho de ferro, vamos jogar pra cá, vamos fazer de madeira né galera, vamos fazer, joga isso pra lá, joga isso pra lá, beleza, show de bola, tá bonito, agora eu vou deixar, ah não, tinha mais ele de carvalho ali galera, tem mais de carvalho ali ó, pensei que não tinha, vamos lá, tem mais de carvalho ali, olha isso, tem mais duas, beleza, ainda tem as paradas daqueles caixotes lá né galera, mas vamos farmar tudo que tem direito aqui, Porque o importante é aquela farmada violenta né, vamos lá, tem outra aqui ó, pega aí ó, show, isso aí galera, isso aí, vamos ver o que a gente consegue pegar na, naqueles, nesse zumbi aí galera, vamos ver o que a gente consegue pegar nesse zumbi, beleza, show, vamos farmar esse zumbi todinho aí, tá galera, pano né, pano é top né, acho que eu vou matar esse zumbiado cara, 4 nesse daqui galera, viu, 4, tem mais aqui ó, tem mais caída aqui ó, o gordão, opa, cartão B aí galera ó, pra quem não tem o cartão B, eu não fui no, na, na invasão né galera, do, do nosso, da nossa parada né, agora que eu me liguei, não fui na invasão da nossa parada, ah esse aqui tem mochila, esse aqui tem mochila, mas eu não vou querer a mochila dele não, joga pra lá, joga pra lá, beleza, show, show, vamos botar o rachacuca aqui, isso, vamos deixar essa parada aqui, e vai farmar tudo aqui no automático pra gente, tá galera, cadê, uma machadinha aqui pô, ah tá, pensei que não é farmável automático, galera, vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que tenham gostado aí do vídeo, tamo junto, abração, fuiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí